Em Arasatuba, bandidos armados invadiram um posto de combustíveis, renderam dois funcionários e conseguiram fugir com todo o dinheiro que estava no cofre. A reportagem completa você vê agora. O assalto aconteceu por volta das 5 horas da manhã neste posto de combustíveis na zona norte de Arasatuba. Os quatro bandidos chegaram num carro. Depois de renderem o funcionário do caixa e o frentista que estavam no local, eles danificaram as câmeras de segurança e arrombaram o cofre. Retiraram o equipamento que eles tinham no carro, o maçarico, e adentraram o posto e cortaram o cofre, subtraindo os pertences. Ninguém ficou ferido. A quantidade roubada ainda está sendo levantada. Por enquanto, nenhum suspeito foi encontrado. Os indivíduos estavam com os rostos tapados, mas pelas câmeras conseguimos só ver o modelo do veículo. E agora, como é que segue esse caso? Vai investigar? É, agora a investigação segue pela polícia civil e as viaturas da polícia militar vão patrulhar com vistas ao veículo utilizado. Esse tipo de informação já é importante para ajudar. O detalhe é o seguinte, eles chegaram com o maçarico, foram direto no cofre. Sabe o nome disso? Fita dada. É quando a pessoa já sabe, o bandido já sabe onde está o local que guarda o dinheiro, já sabe como funciona todo o esquema do posto, então a polícia também vai tentar descobrir quem foi que passou essa informação para os bandidos. Por mais que a gente saiba que todo local desse tipo que movimenta grandes quantias em dinheiro contam com cofres, a informação privilegiada deve ter sido o potencializador desse crime que ajudou realmente que a bandidagem conseguisse fugir, levando todo o dinheiro. Então, vamos lá. Vamos lá.